Eu sei, foi o amor que fez você me amar Eu sei, que esse amor vai fazer você voltar Espero, que a saudade vá bater no coração E quando ela bater vai sentir que estou te amando E agora, estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons ventos te soprar Lembrar de mim e saber que ainda existo E agora, estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons ventos te soprar Lembrar de mim e saber que ainda existo Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vá bater no coração E quando Ela bater vai saber que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons ventos te soprar Lembrar de mim e saber que ainda existo E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons ventos te soprar Lembrar de mim e saber que ainda existo Seu amor vai ter você Que for te amando E agora Estou sozinho reclamando sua ausência E agora Eu sei Hoje vou ficar muito machucado Por uma coisinha linda Ela vai partir pra longe daqui Na tarde que vinda Ela vai partir pra longe daqui Na tarde que vinda Ao nos despedir Com um forte abraço E um beijo de adeus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Fitando os meus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Gritando os meus Quando o ônibus Sumir na estrada Lágrimas vão rolar Dos olhos meus E olhando a paisagem Em mim vai pensando Gotinhas molhando o rosto Quando o ônibus Sumir na estrada Sumir na estrada Abs elements O, VOC, o SEco O, VOC, o SEco O, VOC, o SEco O, VOC, o SEco O rostinho nasceu O rostinho nasceu Estou só Com um nó na garganta Sofrendo bastante Pensando em você E estou só Com o peito doente vazio Chamando você E é você É você que foi embora Dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo esse amor Que morrendo de amor Não pode ficar Parece Parece que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo tão belo Tão lindo e singelo Não pode ter fim Não Não Eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Parece Parece que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo tão belo Tão lindo e singelo Não pode ter fim Não 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 posso esquecer Você tem Ter fim Peço que não me esqueça Que não desapareça Não estou bem assim Estou só Quando ela passa na rua É um revolício geral Um grito a roupa subia Ela levanta o atal Eu tenho a felicidade De ter o todo Da dor Morro de cima Dela Oh 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 Um diz Aqui gatinha Outro Desfiador Mas sei Que era só minha Oh 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 Um diz Aqui gatinha Outro Desfiador Mas sei Que era só minha Oh Oh Ela é a minha garota Boa pra lá É gabião É um troféu Que eu ganhei Nas lutas do coração Eu tenho a felicidade De ser o dobro da flor Morro de cima e dela Um diz Oh Que gatinha Outro Desfiador Mas sei Que era só minha Oh 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 Um diz Que gracinha Outro Desfiador Mas sei Que era só minha Oh Oh Ela é a minha garota Boa pra lá É gabião É um troféu Que eu ganhei Nas lutas do coração Eu tenho a felicidade De ser o dobro da flor Morro de cima e dela Oh 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 Um diz Aqui gatinha Outro Desfiador Mas sei Que era só minha Oh 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 Um diz Amigazinha Outro Desfiador Mas sei Que era só minha Oh 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 Um diz Amigazinha Outro Desfiador Mas sei Que era só minha Oh 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 Um diz Amigazinha Outro Desfiador Mas sei Que é essa minha cor Um diz aqui gracinha Outro diz que é o Mas sei que é essa minha cor Eu sei que às vezes Meu amor Causaste danos Que querer Pequenas coisas Que esqueci Ao ver o amor Amanhecer E quantas vezes Eu também Igual criança Eu chorei Caixei a porta Do teu querer Quando morria Por te ver Às vezes tu Às vezes eu Brigamos antes E depois Por esse amor Que é teu e meu Mas por orgulho De nós dois Às vezes sim Às vezes não Brigamos sem Qualquer razão Palavras sem Nenhum valor Pequenas coisas Do amor E tantas vezes tu também Por mim choraste alguma vez E com teus beijos Seu sequer Eu choro triste de mulher Tu me ensinaste A compreender Que o nosso amor Vai só crescer E em meus braços Te ensinei Que só te posso querer Às vezes tu Às vezes tu Às vezes eu Brigamos antes E depois Por esse amor Que é teu e meu Mas por orgulho De nós dois Às vezes sim Às vezes não Às vezes sim Às vezes não Tô bebendo mais Que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando Por isso Ela fez encanto Ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra Pra um vagabundo Olha um colorado Feito um cão Sem gozo Feito um cão Sem dono Ai, 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 ai Descangrenta Essa solidão Perdido Sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Da sombeleza E essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais Que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando Por isso Ela fez encanto Ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra Pra um vagabundo Hoje eu tô Lourado Feito um cão Sem dono Feito um cão Sem dono Ai, 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 ai Descangrenta Essa solidão Perdido Sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Perdi minha razão Da sombeleza Comigo Saideira da solidão Coração Vem pro Robson Saideira da solidão Música Música Marelo, o doia, é nagô, é xangô, é justiça, navegou, me marcou, Com a espada de luz fez a minha cabeça a justiça, quem quiser duvidar não se assuste quando o chão rasgar, O céu de anil quando a espada de luta pousar, na consciência tudo ou nada queira gritar, Por nós, se uniu com as forças ocultas que o mundo quis ver, e ninguém viu de correga se fez explicar com a honra, Me assumiu, me deu forças, rasgou minha estrada de luz, e partiu. Música 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 Quem quiser duvidar não se assuste quando o chão rasgar, O céu de anil quando a espada de luta pousar, Na consciência tudo ou nada queira gritar, Por nós, se uniu com as forças ocultas que o mundo quis ver, E ninguém viu de correga se fez explicar com a honra, Me assumiu, me deu forças, Música São decisões, são emoções, que eu deixei passar, Eu fui artista 24 horas, pra ninguém gostar, Música Eu me peguei e sofriendo tanto, E entendi que os anos se passaram, Até meus olhos que sorriam por um ideal, Hoje só derramam o pranto, Música Olha o que sofri na pele, Valeu, As noites mal dormidas, As noites mal dormidas, Teu sonho no meu pranto, O dia que chegava, Sem trazer você, E eu amo tanto, Vou arrebentar de vez, A fêmea que existe em mim, Ser tua lucidez, Um amanhã sem fim, Ser livre ou pecado, Ou virar tos de coração, Pois fui atriz, Desse teatro, Alto da minha casa, Música Fui aprendiz, Das armadilhas, Que esta vida, Reservou, Música Se me valeu, Por me anular, Pra te fazer feliz, Não sei, Só sei, Que me bateu, Uma saudade, Do que fui, Vou te ferir, Para você sentir, A mesma dor, E conquistar, O teu amor, Olha o que sofri, Na pele, Valeu, As noites mal dormidas, Teu sonho no meu pranto, O dia que chegava, Sem trazer você, E eu amo tanto, Vou arrebentar, Vou arrebentar de vez, A fêmea que existe em mim, Ser tua lucidez, Um amanhã sem fim, Ser livre ou pecado, Ouvir a voz do coração, Música Vou arrebentar de vez, A fêmea que existe em mim, Ser tua lucidez, Um amanhã sem fim, Ser livre ou pecado, Ouvir a voz do coração, Música Um amanhã sem fim, Um amanhã sem fim, Um amanhã sem fim, Estou aqui, Estou tentando entender, O que foi feito de nós, Pra você me esquecer, Já chorei, Já sorri sem querer, Me odiei, Me odiei sem saber, Como devo partir, Se eu brincar, Com outros corações, Eu vou brincar por você, Por mais que te implorasses, Me sorrias, Sem ao menos dar a chance, De me conhecer, Pra me vingar, Eu vou deixar rolar o sentimento, Vou me entregar a todos, Por momentos, Já que o brilho dos meus olhos, Você me descobri, Estou aqui, Estou aqui, Estou tentando caminhar, Estou tentando me livrar, Dessa dor, Dessa dor que não tem fim, Me vestir, Vou sair pra algum lugar, Até mesmo realçar, A mulher que dorme em mim, Se eu brincar, Se eu brincar, Com outros corações, Eu vou brincar por você, Por mais que te implorasses, Me sorrias, Sem ao menos dar a chance, De me conhecer, Pra me vingar, Eu vou deixar rolar o sentimento, Vou me entregar a todos, Por momentos, Já que o brilho dos meus olhos, Você roubou, Estou aqui,